Música Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai Aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes do canal ABC do Bonsai E hoje é a continuação do vídeo da semana passada Semana passada eu respondi as 6 perguntas Que a galera estava com muita dúvida E essa semana eu vou responder mais 6 Isso é interessante para a galera que está iniciando O pessoal tem muita dúvida Então vivem mandando mensagem para mim Pelo perfil pessoal do Facebook, via e-mail Do jeito que eles conseguem entrar em contato Às vezes até pelo WhatsApp Então hoje eu vou falar mais 6 perguntas A resposta de mais 6 perguntas E nessas perguntas apareciam umas perguntas meio bizarras Vamos dizer assim Eu nem coloquei na listagem aqui das 6 perguntas que eu vou responder hoje Que são um total de 12 Porque eu achei muito engraçado Tem uma pessoa, uma mulher lá que perguntou McDonald's, você é casado? Não, não sou casado, sou solteiro Eu achei engraçado né Porque eu falo de bonsai, não falo da minha pessoa Outro cara perguntou McDonald's, você toma bomba? Bom galera É para fazer pergunta sobre bonsai E não sobre a minha pessoa Não, não tomo bomba Eu treino no mínimo 5 dias por semana De 5 a 6 dias por semana Tomo suplemento todo santo dia Me dedico bastante Eu sou ex-atleta profissional Então eu conheço vários tipos de treinamentos E eu garanto para vocês Não precisa tomar bomba para ficar com o corpo que eu tenho Que esse é o limite natural tá galera E vamos agora para as perguntas do bonsai né Vamos parar de falar de mim né A sétima pergunta Foi mandada pelo Guri Lessa Mac, coloquei muita água em meu bonsai E o solo está muito úmido Tem como salvar minha planta? Guri, vem sim Bem simples a sua solução Regar menos Infelizmente esse é um erro comum 90% dos bonsais Comprados por iniciantes Morrem devido a rega Tanto no excesso Quanto na falta Então você está regando demais seu bonsai Você percebe que ele está ficando debilitado O que você faz? Bonsai é igual um animalzinho de estimação galera Não é deixar jogado lá no canto Adeus dará Você tem que todo dia olhar para a sua planta Ver como é que está o substrato Como é que está a terra Está seco de manhã Vai e rega Se estiver úmido Você achar que dá para aguentar o dia inteiro Se não for um dia de muito sol Ok? Deixa sem regar Isso vai fazer um bem para a planta Porque o substrato Ele tem uma necessidade De dar aquela Semi-secada Vamos dizer assim Ele tem que secar por cima Para de baixo Ele está quase secando Então as raízes precisam disso Para que não ocorra apodrecimento Tanto é que na natureza Muitas vezes Fica um dia sem chuvas Só que a planta Ela tem muito mais profundidade de raiz Então ela tem De onde absorver água A oitava pergunta Veio do Aldinei dos Reis Mac Dá para fazer bonsai De manacá da serra? Se eu falar que não dá É mentira Só que eu pesquisei bastante Sobre essa espécie Porque ela é uma nativa Aqui do Brasil Da Mata Atlântica Então eu pensei Poxa Ela floresce E as folhas dela Não são tão grandes Deve ficar legal Como bonsai Só que ela tem um problema Muitos bonsais Verificaram que quando ela Vai para o vaso De treinamento A vida dela diminui muito Então tem bonsais Pensa que já disseram Que com 10, 11 anos A planta morre Por idade Eu pensei Poxa Se eles já testaram Por que que eu vou ficar Querendo bater Na mesma tecla E são bonsais Muito experientes Foi feito até um tópico Lá Sobre essa discussão No fórum do Mário Leal Foi bacana Então Para mim não adianta também Querer ficar Querendo descobrir Muita coisa Eu vou no que eu acho Que dá certo Dá para fazer? Dá Só que a planta vive menos Aí quando você estiver Refinando ela A planta morre Imagina Todo o seu trabalho em vão Bom Se você tem uma planta Dessa em casa Quer tentar Por que não? A nona pergunta Qual é o vaso Indicado para o meu bonsai Essa pergunta Merece um vídeo Porque é uma Pergunta bem complicadinha Cada estilo Pede um vaso Específico Por exemplo Um Rankengai Ele vai pedir um vaso Como esse Dá uma olhada Um moioque Informal Direto Ele já pede Outro vaso Dá uma olhadinha aí Tá vendo? É diferente Então Devido a espécie Você vai ter que mudar De cor do vaso Tem espécie Que pede um vaso Mais colorido Tem espécie Que não Que tem que ser um vaso Tipo Barro cru Por exemplo Então Ele vai depender também Do estilo Que você está seguindo Então São muitas variantes Eu vou fazer um vídeo Falando só sobre isso Para deixar bem explicadinho Para vocês entenderem Ok? Isso aí vai ser futuramente Mac Posso podar meu bonsai Logo após o transplante? Dependendo da espécie Você não só pode Como deve Por que? Imagine que as raízes São a boca da planta Ok? O corpo são O tronco As folhas Então O tronco e as folhas Vão precisar De bastante água Só que você Cortou A boca da planta O que vai acontecer? Essa planta Ou ela vai Morrer Ou ela vai Definhar Então Você tem que entrar Com uma poda aérea De acordo com o que você Podou na raiz Podou 30% de raiz Poda 30% Da parte aérea Não se esqueçam Galera Fez a transplante E a poda Deixa a planta Por uns dias Na sombra Ou se quiser Deixar no sol É até o sol Das 11 horas da manhã Não é aconselhado Você deixar no sol Do meio dia Até as 4 horas da tarde Depois de 30 40 dias É sol direto Algumas espécies Não tem problema Que nem a azaleia Por exemplo Javo de cabeira Que é uma nativa Resistente pra caramba Eu faço transplante Eu não podo muita raiz Quando eu podo muita raiz Vai pra sombra E quando eu podo pouca raiz Já vai direto pro sol Então fica a minha dica aí A décima primeira pergunta Essa daqui Eu tinha essa dúvida Quando comecei Quando nós passamos Uma planta por um vaso De cerâmica normalmente A gente tem que fixar Essa planta Com arame Dá uma olhada Nessa foto aí Depois que você Fez esse procedimento Colocou a telinha no fundo Você vai pegar Colocar a planta Na altura certa Do substrato Vai amarrar E vai apertar Por que que tem que ser feito Isso aí galera Eu tinha essa dúvida Pra que o vento Não fique balançando A planta Como ela tá bem fixa A base dela No substrato Vai ser O enraizamento dela Vai se tornar muito mais fácil E a planta Vai enraizar mais E mais rapidamente Também Então você vai ganhar Em quantidade E em velocidade E sem contar Que dali uns 4 5 meses Se você quiser retirar O arame Tudo bem Mas eu sempre deixo Nas minhas plantas O arame Sabe por que? Porque sempre tem Aqueles espertinhos Que quer pegar a planta Pelo tronco Quer ver? Eu vou explicar pra vocês Tem gente Tem gente que trata Seu boçai Pegando a planta Por aqui Isso aqui Não é um brinquedo Isso aqui Não é um enfeite Vocês tem que entender Que isso aqui É uma vida Isso aqui É parte de Deus Gente Eu sou muito religioso Eu sou católico Não praticante Mas eu tenho Muito Deus No coração Então você tem Que encarar isso aqui Como uma vida Isso aqui não é um brinquedo Então tenha respeito Por isso Tenha respeito Por essa vida Que você está dando forma Seria isso aqui Igual um filho seu Você vai pegar seu filho Pelos cabelos E vai colocar em outro lugar Você não vai fazer isso Você tem carinho Não tem? Então trate Um bonsai Com carinho também Entendeu? Agora por que Que tem que usar arame Porque se não Vem um engraçadinho lá Um parente Ai que bonitinho Seu bonsai Ele pega assim Se não tiver fixado Com o arame Vai vir substrato E vai ter que Enraizar de novo Você pode até Perder a planta Então está respondido Ah a espécie Que eu mostrei Para vocês É uma japa de cabeira Uma das minhas Xodós Na verdade Todas são minhas Xodós Essas plantas Não estão à venda Tem gente lá Me manda um inbox Oh quer vender A planta tal Oh te dou tanto Na outra planta Eu não consigo Me desfazer Gente Isso aqui eu tenho Muito carinho São muitos anos De dedicação Não consigo vender Não estou aqui Para fazer comércio Eu estou aqui Para ensinar vocês De graça Não cobro nada A única coisa Que eu peço Em troca É o like Gente Dá o joinha Se você gostou Se você não gostou Dá o dislike Que é Não gostei Meu Divulga para os seus amigos Olha isso aqui Quer aprender sobre bonsai Alguém que gosta de planta Dá uma olhada nesse vídeo Só isso que eu peço Para vocês A décima segunda E última pergunta Foi mandada pelo Pedro Bittencourt Falou assim Tenho várias espécies Em treinamento Em meu quintal Devo tratá-los Todas da mesma maneira? Pedro? Não A resposta é não Em todos os aspectos A azaleia Pede substrato ácido Você vai fazer o substrato Para um junípero Por exemplo Já não dá Para fazer o substrato Muito ácido Ele tem que ser Mais alcalino Então O substrato De uma planta Para outra muda A data da poda Muda A azaleia Por exemplo Eu dei uma podada Nela agora Para ela ficar Um pouco mais compactada Para quando chegar No inverno Ela não está toda Descabelada Já o pingo de ouro Eu tenho que podar Essa planta aqui Cada dois, três meses Pingo de ouro Caliandra Caliandra às vezes É mensalmente Que eu tenho que podar A azaleia Não dá para fazer isso O junípero Eu não posso podar Com tesoura A não ser Aqueles galhos Um pouco maiores A gente faz a pinçagem A gente vai puxando As pontinhas Que estão saindo Da silhueta São os brotinhos novos Eles saem fácil Então Essa aqui Já é uma Já é uma diferença E tem diferença Em tudo Tá galera A forma Do substrato A adubação Também Daqui dois meses Essa azaleia Eu vou começar A adubar ela Com o Fosway Que é rico em fósforo Para que? Para quando chegar No inverno Essa planta Florescer bastante A caliandra A caliandra É que essa planta Aqui Ela ainda Não estou pretendendo Não estou Almejando A floração dela ainda Mas para o ano que vem Há um mês Atrás Eu já tinha que estar Dubando com o Fosway Aí você corta o nitrogênio E aumenta o fósforo O NPK Entendeu? Então São essas diferencinhas Tem planta Por exemplo Que não precisa De muito fósforo Que ela não floresce Que é o caso do O Acerca A ideia Os juníperos Então Cada espécie Tem o seu Adube específico E Na data específica Também Beleza Então galera Esse vídeo aí Eu tive que dividir dois Para não ficar muito comprido Porque eu sei que é chato Assistir vídeo comprido Então Semana que vem Tem vídeo novo Para vocês Falando sobre Dicas de verão Esse vídeo já está gravado Já Já vou editar ele também Juntamente com esse E a semana que vem Eu já posto para vocês Beleza galera? Quem quiser assistir Os próximos vídeos Se inscreve aí No nosso canal Porque Estou sempre colocando Novidade Ok? Um abração E até o próximo vídeo 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 Obrigado.